Bom dia, boa tarde meus amores deste canal, Cléo Loyola, eu sou mãe, olha quem está ali atrás fazendo ali a sua dieta, ele está precisando, é o imperador ali com a sua coceirinha básica deitado na cama, está um calor de 500 graus aqui em Goiás, vamos ver se hoje eu compro um suporte ou sei lá, amanhã, para que realmente fique mais Fortex pertinho de vocês gente, vamos falar da confusão que está acontecendo aqui em Goiás, mais uma vez, meu povo da casa do Leonardo não é brincadeira não, é para acabar os piquis do Goiás, gente, o João Guilherme dessa vez eu acho que ele foi longe demais, é ciúme será? Porque eles realmente tem mais ciúme aí do Zé Felipe porque é o único filho que a Poliana tem com o cantor Leonardo, que já deu aqueles pulos fora do casamento e fez mais uns 70 filhos em todo o estado do Goiás Bom, para você que está chegando agora nesse canal, eu já peço que você se inscreva nisso se inscreva e ative o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você receberá no lugar que você estiver meu povo, me conta aí como é que está aí a sua região, está quente, está frio, está chovendo? Vamos interagir hoje, que é segunda-feira, ótima semana para todos nós Gente, se inscrevam também aí no canal Cléo Fofoqueira, que está arrasando, é com muita informação, porque aqui ninguém gosta de fofoca, Deus me livre e guarde, meu bem fofoca? Nauquinha! Esse canal é só de repassar informações Gente, quero pedir para vocês vejam aí as propagandas dos vídeos em cima do canal porque é assim que a gente ganha de centavo em centavo no youtuber, né? Que é uma plataforma muito boa da gente trabalhar mas que realmente os ganhos são dessa forma e vocês sabem que eu tenho um sonho aí de comprar minha casa própria e eu tenho certeza que através do meu trabalho aqui também Imperador, escutou um barulho? Olha lá, foi lá fora, lá na rua Gente, vamos falar desse babado agora? Confusão na família de Leonardo Por que? O que que aconteceu? A gente sabe aí, né, que o João Guilherme ele é um rapaz que gosta de chamar muita atenção, né? Mas ele tem umas brincadeiras muito bobas Esse dia pra trás tinha uma moça ali na piscina e ela era bastante gordinha assim como eu também e ele fez uma brincadeira sem gosto de mau gosto, né? Ele falou, olha lá, o que que tá boiando a baleia ou sei lá, outra coisa, né? Insinuando que a menina era gorda Meu filho, você tá precisando engordar não sei o que tá acontecendo que cada vez você tá mais seco, né? Pra poder ficar rindo os gordinhas aí Melhor ser gordinha, meu bem comer desde que esteja saúde porque se não tiver saúde não adianta nada ficar com gordura Eu mesma tô gorda com essas bolas nos olhos de colesterol preciso emagrecer mas as pessoas tem que parar com essa coisa que pra ser bonito tem que ser mago aí chama a pessoa que é gordinha de botijão é de hipopótamo de não sei o que depois quando a gente coloca uns apelidos aí nos magrinhos também aí eles não gostam, né? Pelo amor de Deus bora parar com isso gosta de comer deixe que não esteja fazendo mal pra sua saúde coma porque virar osso já chega depois que a gente morrer, né gente? Porque aí vai virar de qualquer jeito mas o que que aconteceu com o João Guilherme e o Zé Felipe que deu rolo deu confusão e disse que deu briga é, disse que deu briga que o Leonardo teve que entrar no meio, gente o povo polêmico de confusão não é verdade? João Guilherme tava fazendo uma brincadeira ali tava fazendo uma propaganda, né? e não é a primeira vez que ele joga número de telefone dos próprios familiares nas redes sociais e dessa vez segundo Erlan Bastos né? jornalista aí do Ceará beijão pro balanço geral aí, né? a hora do venenoso aí também outras coisas mas é com o apresentador Erlan Bastos meu Ceará Fortex que pra mim é um ótimo jornalista e um grandioso amigo eu vi agora na página dele foi me aprofundar mas a gente tá em vários sites, né? meu Deus do céu é brincadeira não, gente a Poliana ficou brava, tá? muito, muito brava que disse que até proibiu o João Guilherme de colocar os pés dentro da casa dela olha só o que que esse rapaz fez João Guilherme joga o número de Zé Felipe nas redes sociais e ele disse que se atrapalhou na hora de uma brincadeira né? que eles estavam fazendo ali uma brincadeira uma live uma trife uma Nike e de repente em vez dele jogar uma numeração que não tinha nada a ver com o número de telefone ele jogou justamente o número do Zé Felipe que hoje é um cantor bastante conhecido também que é o Marinho aí da Virgínia Fonseca né, gente? e isso deu conversa aqui no nosso estado de Goiás logo cedo o povo sabe como é que é não gosta de fofoca mas no radinho de manhã cedo a gente sabe logo das informações do que está acontecendo aqui e aí eu descendo eu andando por aí encontrei mais coisas sobre o João Guilherme aí que já fez polêmicas né que já entrou na justiça pra poder receber dinheiro do pai dele sendo que o pai dele passou a dar pensão pra ele ele tinha 5 a 6 anos de idade o Leonardo nunca tinha pagado pensão alimentícia pro menino né e foi conhecer o menino também assim como ele fez também com a Érica Érica acho que é com a Érica filha dele Érica é outro nome aquela loira bonita e assim ele vai levando na vida o Leonardo né pulou várias vezes o Corguinho com a Poliana ela nunca quis separar dele quer dizer que separar de marido é separar de problema aceitou ele com 50 milhões de filhos que ele fez fora do casamento mas agora diz que chega que dessa vez ultrapassou os limites né o que o João Guilherme fez aí em relação ao seu filho com o Leonardo Zé Felipe que causou muito constrangimento e ele começou a dar gargalhada dizendo que era apenas uma brincadeira gente vocês acham que era brincadeira mesmo ou ele fez de propósito bom eu acho que ele fez de propósito eu acho que ele tem muito ciúme do Zé Felipe principalmente por ser o único filho né com a Poliana a esposa aí do Leonardo e o Zé Felipe que depois o Leonardo entrou na justiça contra o filho pra não dar nenhum benefício pra ele principalmente pagar a faculdade porque disse que ele já ganha dinheiro nas redes sociais e ele tem condição muito bem de se formar eu acho engraçado Leonardo você foi dar pensamento isso pro rapaz quando ele tinha 5, 6 anos de idade porque você não pode ajudar seus filhos mais né meu amor tanto que você gasta dinheiro com cachaça apesar que o dinheiro é seu e ajuda outras né vamos dizer assim entidades religiosas que são várias por que não fazer primeiramente pra sua casa pra sua família né é umas coisas assim que a gente não vai entender Leonardo que é muito amado aqui no nosso estado de Goiás mas não deixa de ter os seus defeitos e os seus erros eu acho que em primeiro lugar a gente tem que ajudar os filhos na verdade ajudar a família e sempre ajudar sim quando a gente pode as pessoas de fora enfim meu povo o que vocês acham o João Guilherme fez de propósito pra gerar confusão né ali entre ele e o Zé Felipe a Poliana e o Leonardo ou não ou ele é santinho como a gente sempre vê nas redes sociais que ele é bem caliente é bem picante e gosta de chamar muita atenção bom bonito bom fortex deixa o likezinho aí deixa o trifzinho aí não se esquece de se inscrever no canal Cléo Fofoqueira porque aqui ninguém gosta de fofoca a gente apenas repassa informações né nada mais além disso beijoca gente ótima semana pra todo mundo gostaram que eu estou olhando bem os olhos de vocês agora e vou ver se compro o suporte né pra poder a gente fazer umas receitinhas básicas aqui no Goiás que eu quero começar essa semana ensinar umas coisas bem diferentes pra vocês na cozinha com Cléo Loyola eu acho que ele fez de propósito ele é terrível viu